Quantas horas por dia o paciente usa o aparelho? Isso é muito importante, que a pessoa use o máximo, porque é um aparelho removível. Então, por exemplo, ela vai tirar para higienizar, ela vai tirar para comer. Então, isso é super legal, porque também o organismo agradece. Isso aí é importante também, o tirar, sabe? E vai comer. No começo, inclusive, no início que a pessoa está usando, eu falo para ela assim, tira o aparelho os 20 minutos antes de comer, porque senão a pessoa não vai saber nem como comer, porque fica diferente a mordida. Então, a pessoa fica difícil para ela. Então, isso é importante. E ela vai usar no máximo que der. Agora, é um aparelho legal, porque se ela vai numa festa, ela pode ir sem o aparelho, tá? Mas quanto mais ela usar, mais resposta biológica vai ter, entendeu? E isso é super importante. Então, eu costumo falar para os pacientes, você quer mesmo usar essa técnica? Porque se você não for usar, é melhor você usar o fixo. Mas as pessoas querem usar o removível, porque elas falam que elas ficam mais em liberdade, principalmente paciente adulto. Vai numa festa, pode ir sem, entendeu? Então, eles preferem. Mas, vocês vão ver que o resultado é fantástico, gente. Que é só usar, porque também, muitos aparelhos, a gente coloca pistas. Quando está muito travado, a gente usa pistas. E usando as pistas, também destrava mais essa mordida. Vai mais rápido, entendeu? Então, todos os aparelhos... Por exemplo, mesmo aquelas pessoas que têm problema de DTM, que têm problema de dor de cabeça, porque, às vezes, está muito travada a boca da pessoa. Então, ela morre de dor de cabeça, morre de dor no pescoço, morre de dor na lombar, entendeu? E, muitas vezes, você coloca o aparelho, você tira todos os travamentos e a pessoa agradece a Deus por você ter colocado ele. Ela fala assim, meu Deus, está muito bom. Eu estou me sentindo super bem com esses aparelhos, porque dá um conforto. Não é fácil no começo, então, eu já explico para a pessoa. Três dias, realmente, vai ser difícil. Vai ter que tomar muita água para ir acostumando a falar. Mas, quanto mais você falar, melhor é. Então, quando é um paciente adulto, eu costumo colocar o aparelho, assim, ou na sexta, ou na quinta-feira, para que a pessoa treine bastante em casa a falar, para que, realmente, ela possa usar, ter um resultado legal. Mas, é muito legal e as pessoas, realmente, amam. E eu não tenho paciente que reclama da tecnologia, entendeu? As pessoas gostam de usar essa tecnologia, porque é uma tecnologia muito leve, também são aparelhos leves, e que ela vê que dá resultado. Então, se ela viu que dá resultado, ela quer usar.